Bom galerinha, está no ar o seu, o meu, o nosso, o Colecionador News! O seu vlog que vai direto à notícia, né? O resumão semanal da notícia do mundo dos games. Se você gosta desse projeto, então já compartilha ele sem mais delongas. Vamos lá para a nossa bateria de notícias do mundo dos games! E a nossa primeira notícia de hoje, Super Smash Bros. Ultimate recebe última atualização de balanceamento do game. O game Battlefield 2042 está perdendo seus jogadores rapidamente devido à péssima recepção que o jogo teve com seus fãs. E a Twitch TV lança essa semana uma nova ferramenta para combater assédio no chat. O jogo GTA Trilogia, o lançamento da versão física para os consoles, foi adiado para 17 de dezembro. E já a versão de Nintendo Switch foi adiado para o ano que vem. A empresa Cassio lança um novo relógio inspirado no tema de Pac-Man. A empresa Qualcomm lança seu primeiro processador para consoles portáteis. E para a galera que tem um PlayStation 5, acabou de sair essa semana uma nova atualização com melhorias de performance no videogame. Falando um pouquinho mais de PlayStation, a PlayStation Store lança ofertas de fim de ano com quase 900 jogos e DLCs em promoção. E o videogame Steam Deck não terá jogos exclusivos, garante a Valve. Já Street Fighter V traz o lutador Luke no seu novo trailer mostrando a sua gameplay. E para quem é fã de Mortal Kombat e fãs de Mortal Kombat Trilogia, começam uma petição para o Warner deixar fazer um novo remake do game. E falando agora do jogo, The Witcher e Cyberpunk 2077 vão receber elementos no modo multiplayer. Olha que legal, a galera ainda está dando uma atenção nesses jogos aí. Galera, a gente tem muita notícia para a gente estar falando aqui. Mas é claro, para esse quadro dar certo, você tem que compartilhar. Então compartilhe agora nos seus grupinhos de WhatsApp, manda no grupo da família, compartilha no Facebook. Deixa o seu like, deixa o seu comentário para eu saber o que você está achando desse projeto novo aqui no canal do colecionador. Sem mais delongas, se inscreve para dar essa força para nós. Já falamos de PlayStation, falando agora de Xbox Series X. Xbox Series X foi o console mais vendido nessa Black Friday 2021. Olha aí, emoções fortes podemos sentir. E essa semana surgiu vários rumores que um novo Bioshock está sendo produzido para os consoles da nova geração. E o novo recorde mundial, a Steam, ela alcança 27 milhões de jogadores jogando ao mesmo tempo simultaneamente. E olha só que bizarro, hein? A nossa próxima notícia é sobre Fonza Horizon 5. Um jogador foi banido por 8 mil anos por adicionar artes sexuais aos carros do game. Mas o porquê 8 mil anos ninguém sabe explicar. E para a galera que é fã de Assassin's Creed, tem uma galera aí pedindo uma nova atualização para um modo de 60 FPS de Assassin's Creed Origins para todos os consoles da nova geração. E para a galera que curte Battlefield 2042, os donos de consoles querem um suporte ao teclado e mouse para jogar o game. Olha que interessante. A galera aí está se manifestando na internet e os produtores ainda não se pronunciaram a respeito. E para a galera que é fã do jogo Zelda, Ocarina of Time ganha uma recriação da rara demo de 1997. Os fãs aí estão produzindo um projeto muito louco, borracha. Inclusive, eu vou deixar esse card aqui para você acompanhar as últimas atividades aqui do canal do O Colecionador. E falando agora um pouquinho sobre o jogo Skyrim. Um jogador descobre um bug para pular o prólogo sem usar nenhum tipo de mode. E essa semana a Sony registra uma nova patente de controle, estilo controle de Playstation 4 para celulares. E chegou a hora do nosso... Bate Game Jogo Start! Aquela sua notícia macia! E a nossa primeira notícia macia de hoje é FIFA 2019 e outros jogos deixam o Xbox Game Pass muito em breve. E essa semana o Speedrunner, conhecido como Wester, zerou o game Pokémon Shining Impair em apenas 56 minutos. E falando agora um pouquinho de Playstation 3, o modo online e modo store de PS3 é ressuscitado por fãs. Vale a pena dar uma conferida. E é claro, falando de fãs, essa semana vazaram as primeiras imagens sobre o novo videogame da Tectoy. E essa semana o Playstation 5 teve uma das suas piores semanas ruins de vendas no Japão. Já a Nintendo Switch lidera disparado. E essa semana a FIFA 22 para a Playstation faz torneio com comunidade de youtubers e influencers. Olha que legal! E para a galera que está acompanhando as atividades aqui do canal do Colecionador, eu vou deixar mais um card aqui para vocês ficarem ligadinhos sobre todas as notícias do canal do Colecionador, que está sempre trazendo entretenimento e alegria para todos vocês. E uma notícia agora de entretenimento. Essa semana a comunidade cientista apresentou o robô humanoide Leonardo. Leonardo é um humanoide que consegue reproduzir diversas expressões humanas e movimentos, que de tão real chega a assustar. E na Espanha, um jogador jogando o Nintendo Switch dentro do seu carro em movimento, causa acidente com três caminhões e quatro vítimas fatais. É galera, e já fica aí, se você for dirigir, não beba. Se você for dirigir, não use o celular ao volante. Falando de empresas, a Activision demite dezenas de funcionários do setor de controle de qualidade da Raven Software. E olha só, uma notícia que revoltou muita gente é que a Kabum cancelou diversos pedidos da Black Friday 2021. E tem diversos consumidores revoltados com essa atitude da empresa. E essa semana a Nintendo Switch ultrapassa a marca de 22 milhões de unidades no Japão, ultrapassando o PlayStation 2, que vendeu 21 milhões de unidades no Japão. Para a galera que curte um Free Fire, essa semana saiu uma nova atualização, que traz mudanças nos personagens, cronos e outros avatares, também com alguns recursos e melhorias para o game. Falando de Battlefield 2042, o game vendeu menos que Battlefield 3 na sua primeira semana de lançamento. E a nossa notícia mais macia de hoje é... Jogador consegue matar 23 personagens com apenas um só tiro no jogo Halo Infinite. O jogador cujo nome dele é Sakana, ele conseguiu abater 23 personagens na beta gratuita, aonde testavam o multiplayer. E é claro, ele estava testando o poder de fogo do seu rifle. O vídeo viralizou na internet e é considerado um dos maiores kills da história. E esse foi o nosso... Bate Game Jogo Start! Aquela é a sua notícia macia! Bom, galera, então essas foram as notícias de videogames dessa semana. Os sites fontes foram o Game Vício e o Voxel. Se você gostou desse projeto do colecionador, não se esquece de se inscrever. E é claro, assiste aí esses últimos vídeos aí, os cards estão na tela. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo! Uhul!